Fernanda e Andréia, três anos de um casamento, e ele bebe e bate na moça até que agora ela está em estado grave, e ele desapareceu. Mas uma coisa eu fico pensando, o seguinte, é óbvio que ele não tem amor por ela, porque quem tem amor pelo outro não faz jamais qualquer gesto de agressão. Mas a questão também passa por ela, porque logo no início do relacionamento, ela ficou grávida, logo no início. Grávida e apanhou a um ponto de perder o bebê. Porque você, mulher, faria o quê? Sairia pela porta que entrou. Porque isso se chama autoestima, e se chama amor próprio, não se chama amor pelo outro. Porque se você mal começa o relacionamento, engravidou, está casado e apanha a esse ponto, você sabe que o risco disso se tornar ainda mais grave é maior. E ela sabia. E aí, desse primeiro momento, agora são três anos de relacionamento, e ela aceita, está errado. Concorda? Que tem que sair de casa, que a autoestima tem que ser maior, que ela não pode ter amor pelo torturador. E ela tem amor pelo torturador. Algo é errado. E esse errado a levou, correto? Agora, para estar hospitalizada, em estado grave, e ainda, quando estava ali, salva pela irmã, estava ali caída, ele ao fugir disse assim, vou voltar para te matar. Põe o chuco, a ansiedade. As lágrimas de Eliane são de revolta e alívio. Por muito pouco, a irmã dela, a Andréia, de 28 anos, não foi morta pelo companheiro. O suspeito de ter cometido o crime é este homem, o Fernando, de 30 anos. Depois de três anos de casamento, foi que o ataque aconteceu. Eu presenciei minha irmã caída no chão. Escutei os gritos dela, vim eu e minha mãe para socorrer ela. E aí eu vi ela toda sanguentada no chão. Comecei a me desesperar, minha mãe também desmaiou. Triste, triste. Dentro da casa, as provas do descontrole, garrafas de bebida. E o símbolo da violência. A demonstração do homem que Fernando se transformava quando bebia, agressivo. Ele é trabalhador, uma pessoa boa. Só que quando ele bebe, quando ele se mistura com os amigos dele, ele fica agressivo. Mas ele não fica agressivo com as pessoas na rua, ele fica agressivo com a esposa dele. Ele só vê ela na frente. Então, é bebê, pode ter certeza que é agressão. Tanto que eu desci a escada, vi ele bebendo, virei para minha mãe e falei para minha mãe. Mãe, não vai prestar porque o Fernando está bebendo. De certo, só escutou o grito dela. Andréia queria se separar. Estava cansada das brigas e agressões. Constantemente era vítima de Fernando. Dentro da própria casa, se sentia refém. Até que o pior aconteceu. Uma tragédia anunciada. Já era bem tarde da noite. A Andréia estava aqui dentro de casa. No apartamento, logo ali à frente, estava a irmã dela, a mãe, alguns parentes. E no andar de baixo, lá no térreo, estava o Fernando. O Fernando bebia com alguns amigos. Passou lá várias horas. Ficou muito alterado. A Andréia, ela estava cansada de esperar. Foi então que ela veio aqui para o quarto e se deitou. Ela se deitou aqui na cama. Bem nessa posição. Ela ficou com os pés aqui e a cabeça aqui. Pegou no sono. Acabou ficando aqui também por algumas horas. Se cobriu com este mesmo lençol. Mas, quando ela estava aqui, ela notou que o companheiro dela estava demorando a voltar para casa. Foi então que ela preferiu esperá-lo acordada. Ficou aqui. E quando escutou a porta do quarto abrir, ela teve uma surpresa. Isso porque o Fernando já chegou arrastando ela, a enforcando. Foi aí que ele teve uma atitude que ela não esperava. Ele veio até este armário e pegou uma tesoura. Neste momento, ele começou a dar golpes com a tesoura. A mulher, a Andréia, ela conseguiu se soltar. E olha só. A tesoura ficou aqui. Ela chutou a tesoura para debaixo da cama. Foi neste momento que ela conseguiu se soltar, desvencilhar. E voltou aqui para este ponto, para a sala. Quando ela chegou aqui, olhou para trás. O Fernando conseguiu alcançá-la. Aqui, mais uma vez, ele começou a agredir a mulher. Marcas ficaram espalhadas por todos os locais. Olha só. A cadeira ficou completamente destruída. Aqui, mais neste ponto, olha só. Cacos de vidro também ficaram ao chão. Marcas de sangue por todo o local. Mas não parou por aí. Ele veio aqui até esta gaveta. E pegou uma faca que estava bem nesta posição. Foi aí que ele esfaqueou a mulher mais algumas vezes. Os armários ficaram completamente destruídos. Tudo bagunçado. Tudo quebrado. Ela não conseguia gritar porque o Fernando estava asfixiando. Apertando a boca dela, justamente para ela não chamar a atenção. Foi quando, em um momento de descuido dele, ela conseguiu gritar. Os parentes dela, que estavam ali no apartamento ao lado, ficaram preocupados. E vieram até a porta. Começaram a bater nesta porta aqui, chamando pelo nome da Andréia e também pelo Fernando. O Fernando, ele ficou aqui na porta, abriu apenas um pouco e impediu que a mãe dela entrasse e a irmã. Mas, eles conseguiram ver que ela estava caída ao chão. Neste momento, ele impedia que eles entrassem. Só que eles sabiam que algo estava errado. E o que estava errado era justamente a vida da Andréia, que estava em risco. Ele ameaçou a todos. Confessou que havia esfaqueado e tentado matar a companheira. Só que antes de fugir, e a mulher estava caída exatamente nesta posição aqui, no chão da sala, ele fez uma ameaça. Disse que iria tirar a vida dela, caso ela o denunciasse, e faria algo muito grave contra o filho da mulher. Eliane viu a irmã caída ao chão. Não consegue esquecer a cena e os pedidos de socorro de Andréia. As ameaças de Fernando o assustaram. Mas isso não impediu que ela o denunciasse à polícia. Ele conseguiu escapar antes mesmo da chegada da PM. Eu lembro que ele estava segurando a porta e ela caída no chão. A gente só via as pernas dela. Aí minha mãe falou, gritando, você matou minha filha, você matou minha filha. Ele falou para a minha mãe, assim, e falou, eu esfaquei ela mesmo. Esfaquei ela mesmo. E fez uma ameaça ao filho dela. Enquanto ela estava deitada na cama, ou no chão, ele apontou o dedo na cara dela e falou assim, que se qualquer coisa que acontecesse com ele, se ele fosse preso, ou qualquer coisa, ele ia atrás do filho dela. E a culpa ia para as costas do filho dela, que ele ia atrás do filho dela. Fernando não estava preocupado com a chegada das autoridades. Tanto que antes de fugir, lavou as mãos, sujas de sangue, no banheiro do apartamento. Tudo isso sob os olhares dos familiares da vítima. A frieza de Fernando impressionou. Andréia foi socorrida às pressas, levada para o hospital, onde permanece na UTI. Está consciente e contou para a irmã detalhes dos momentos de terror que viveu. O medo de voltar para casa. A família teme pela segurança de Andréia e do filho dela, de oito anos. Fernando fugiu depois do crime e ainda não foi localizado. Fernando trabalhava em uma empresa de energia elétrica. Já Andréia é controladora de acesso. Foi através de amigos em comum que acabaram se conhecendo. Os dois já tinham filhos de outros relacionamentos. Foi um ano de namoro até a decisão. Iriam se casar. A vida a dois, uma casa para a família, eram os sonhos deles. Fernando parecia acima de qualquer suspeita. Uma boa pessoa. Um homem que falava que amava. Chegava nela, tiramos, chegava em todos nós da família, falava que amava. Fazia um desastre desse com a própria esposa. 14 facadas, não é brincadeira. O casal morava em um outro terreno, com os pais da Andréia. Mas depois de algum tempo, eles acabaram ganhando este apartamento. Montaram tudo com muita dificuldade. Aos poucos, com o trabalho dos dois, eles compravam os móveis. A casa, ela não chegou a ficar completamente montada. Um quarto, inclusive, seria o quarto onde os filhos, que ela tinha de um outro relacionamento, e ele também, eles poderiam dormir, morar. Aqui, a parte mais completa da casa, era o quarto onde o casal morava, ficava, dormia. E aqui, quando as crianças estavam na casa, acabavam dormindo todos juntos nesta única cama. Só que, justamente, este cômodo, o quarto do casal, que foi montado, organizado, e aos poucos era melhorado, foi justamente o palco onde a tragédia aconteceu. E o detalhe, todas as brigas, segundo a família da Andréia, aconteciam justamente aqui no quarto. Mas isso não era apenas uma coincidência, por eles estarem muito tempo aqui. O fato é, que segundo a família, tudo acontecia aqui, justamente porque é o cômodo mais afastado, do outro lado do apartamento da irmã da Andréia. E justamente aqui, ele conseguia agredi-la, e fazia isso com uma certa frequência, sem chamar a atenção dos parentes. Em alguns pontos, até com essas almofadas, ele chegava a asfixiar a mulher. Tudo seria interrompido por Fernando. Apesar dos esforços de Andréia, ele nunca estava satisfeito. Cada vez mais as brigas aconteciam. As agressões contra a esposa e os ciúmes estavam cada vez mais frequentes e maiores. Andréia estava cansada. Mas todas as vezes que pensava em se separar, era vítima de Fernando. O relacionamento da Andréia e do Fernando, recentemente, estava baseado em muitas agressões, muitas brigas. E as provas estão espalhadas por toda a casa. A primeira delas, olha só, uma das portas do armário, ficou quebrada em uma das discussões. Outra dela, outra discussão, aconteceu algo muito grave, que deixou ainda mais a Andréia revoltada e determinada a se separar do Fernando. Apesar de que ele não deixava. Ele ameaçava não só ela, como a família dela. Ele dizia que caso ela o deixasse, faria mal a toda a família. Mais uma vez, aqui na cozinha, eles tiveram uma grave discussão, uma briga. Chegaram as vias de fato, começaram a se bater. Ele, como homem, mais forte do que ela, começou a agredi-la, dar tapas, chutes. A consequência, olha só, a gente vê neste armário. Olha só. A madeira ficou quebrada, completamente. Só que a marca, para a Andréia, foi ainda mais grave. Porque quando tudo isso aconteceu, ela estava grávida. E por conta desta agressão, que aconteceu exatamente neste ponto, que está a marca, a prova disso, ela acabou perdendo a criança que estava esperando. O filho era do Fernando. O Fernando, quando agrediu a companheira, ele não só feriu a mulher, como acabou tirando a vida do próprio filho. Depois do espancamento e buscando ajuda, Andréia foi até o apartamento da irmã e contou tudo o que havia acontecido. Por medo, ela não quis procurar atendimento médico. Mas acabou registrando o boletim de ocorrência. Apesar disso, continuou vivendo com o agressor. Ela estava grávida de três meses. Aí, não sei como que aconteceu. Eu sei que ela chegou na minha casa gritando. Ele me bateu, ele me bateu, ele me bateu. Eu estou com o bocado, as pernas todas roxas, os braços todos roxos. Chamamos a polícia, foi a hora que ela foi, fez o boletim. O primeiro boletim de ocorrência. Ela estava grávida de três meses e perdeu o neném. Eliane está numa luta contra o tempo. Enquanto cuida da irmã e aguarda a recuperação dela, quer que Fernando seja preso. Tem medo que ele cumpra a promessa de vingança que fez. Tem medo. Tem medo dele vir, querer fazer alguma coisa com a criança. Entendeu? A criança não tem nada a ver, nem ela. Eu acho que independente. Ele não tem explicação do que ele fez. Não tem. Bebida não tem explicação. Não tem o que ele fez, não tem explicação. Não tem perdão, não tem. E este é o homem que a polícia procura para conversar. E, se for o caso, para deixar preso. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o diz que denúncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.